Pessoal, bem vindos a mais um vídeo, hoje quero nos apresentar aqui no canal, uma Air Arms TX200 no calibre 4,5. Esta e outras deste mesmo modelo, consideradas por muitos, uma das melhores springas do mundo ou a melhor springa do mundo. Eu prefiro ficar com a primeira opção, uma das melhores springas do mundo. Tem concorrentes como a HW37, a HW37, a Dalma Weihrauch ou Weihrauch, como queiram dizer, mas este vídeo trata-se da marca inglesa Air Arms. Estamos a falar uma TX200 com o Canon Total, existe a versão com o Canon mais curto, o Canon HC, Under Carbon. Esta é a Canon Total. Estamos aqui a falar até do Canon, vamos já começar por aqui. Portanto, como eu vos disse, isto é uma carabina da marca inglesa Air Arms, mas com um cano da Lotterwalter, um cano alemão da Lotterwalter, com um sobrecano, portanto um cano de alta qualidade, de alta precisão, um cano excelente, mas um cano alemão. Já na coronha, temos uma coronha de Nogueira, há outras opções de coronha, em faia, neste caso esta é uma coronha destra, não há uma coronha ambidestra, portanto, aqui é a diferença. Uma coronha em Nogueira, em vernizada, com um verniz extremamente mate, um verniz muito, muito bom, muito bonito, que muita gente o confunde, o acabamento que ele dá à madeira, o confunde com um tratamento ao óleo, mas não é, isto é um tratamento ao verniz, só que é um verniz que tem essa função mesmo, de simular um acabamento ao óleo. Portanto, isto é uma coronha de Nogueira, madeira de Nogueira, como eu vos disse, existe a madeira de faia, e à data que eu comprei esta unidade, porque esta unidade já estava comigo há alguns meses, eu não tive a oportunidade de gravar mais cedo, à data que eu comprei esta unidade, eu já sabia que existiam umas unidades com algumas diferenças, sobretudo na coronha, aliás, sobretudo não, só na coronha, só que numa altura eu comprei porque gostava realmente deste modelo. E agora, à data que este vídeo está a ser gravado, e eventualmente irá para ficar online, já há versões com coronhas diferenciadas, não sei se não vou entrar por aí, mas procurem no site se quiserem, e já vão ver outras diferenças. A data que eu comprei era o que havia, há uns meses atrás, foi numa época de transição, esta é a versão MK2, MK3, desculpem, MK3, portanto já vamos na terceira geração. Esta coronha, ainda falando na coronha, é uma coronha do fabricante italiano, Minel, faz coronhas de altíssima qualidade, e para muitas marcas prestigiadas, entre elas eram-se. Portanto, estamos a falar de um produto, que aqui diz Made England, mas no entanto, estamos a falar de um produto que, na minha opinião, é um produto, eu sei que esta minha opinião é controversa, mas eu vou dizer, posso deixar dizer isto, produto que tem um carno alemão, e uma coronha italiana, e é montada na Inglaterra. Muitos vão já ficar todos chateados por ter falado isto, mas é o que é. Portanto, dizia eu, que é uma das carabinas das melhores do mundo, das mais prestigiadas, a par com a HW-D7 e a HW-C-D7, e outras mais até, a Valter também tinha uma carabina muito boa, assim, na área esta, no entanto, também com carna outra Valter, acho eu, sim, quase certeza. Mas, essa primeira produção dela foi descontinuada, portanto, neste momento, no mercado, possível comprar-las novas, em produção, existe a Inglaterra Arms, com duas versões, carno curto e carno comprido, esta aqui é a carna total, portanto é o carno mais comprido, existe o, como eu já disse, existe o carno mais curto, e agora há diferenças nas coronhas, na altura só vi em faia, e no beiro era o que havia, esquerdas ou destras, esta é desta. A Diana também tem uma carabina de cano fixo, que é capaz de rivalizar com esta, no entanto, parece que não conseguiu acompanhar, as rivais, tanto aqui a TX com uma HW-D7, talvez até por causa do preço, não sei, também não quero entrar por aí. É uma carabina que tem curiosidade de estar, tem curiosidade de meter, mas ainda não aconteceu. Portanto, só uma hora aqui desta unidade, como eu já disse, cano de outra volta, sobre cano, cano fixo, portanto, uma lavanca de armar por baixo, quando armamos esta janela aqui, abre-se, e podemos colocar o chumbo aqui dentro. Cativo. Cativo. Excelente. 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 É impossível falar desta carabina, sem falar na HW. deste modelo. Nós passando a que vamos encontrar na HW-D7. Já é a segunda que tenho, e já tive a oportunidade de atirar com uma HW-D7 várias vezes. Portanto, é impossível falar desta arma sem falar nessas armas. É impossível. Pode ser injusto, talvez, mas é impossível. Injusto, não irei. Até porque, se nós formos ver a história deste modelo, nós passando a que vamos encontrar na internet a história, vamos ver que isto aqui é para resumir, é claro que depois isto há mais detalhes, mas no final de lendo da história vamos resumir mais ou menos desta forma. Um engenheiro inglês olha para uma HW-D7 e vê realmente ali um potencial enorme a ganhar campeonatos do mundo de tiro, nomeadamente Phil target, e aponta-lhe alguns defeitos, entre aspas, e decide fazer algo ao ver dele melhor. E então faz até 600, na sua primeira versão é óbvio, e na altura sabia-se que o pessoal cortava os canos, HW-D7, porque aquelas que tinham, que eram o que havia, que tinham o cano mais comprido, cortavam os canos. Portanto, ele pegando nessas coisas todas que ele apontava e que pensava ele podia melhorar, não estou a dizer que melhorou e que não melhorou, só estou a dar a minha opinião, pensava ele que melhorava e então construiu aqui um modelo mais requintável e com essas melhorias implementadas. Então temos aqui a TX200. Portanto, claro, eu tirei da caixa este modelo, e não esperava outra coisa, realmente, este gatilho é fantástico, é fantástico. Se me perguntarem daí, mas é melhor cano BTC porque o gatilho record? Não, não é. Simplesmente eu quando tirei da caixa este já vinha, afinadinho como eu gosto, no ponto. Gatilho 2 estágios extremamente leve, o record faz exatamente o mesmo, nem tira nem ponho. Se lhe quiser apontar aqui e tentar mexer aqui e ir ao fundo e tentar lhe apontar uma vantagem, sim consigo. Consigo apontar o facto que esta tecla está mais recuada, é uma vantagem, se tiver que lhe encontrar uma vantagem. Porque também não acho que o recorde seja de uma desvantagem, ele está ligeiramente mais à frente. Este aqui, claro, está ali, mas está para mim. Se eles queriam fazer melhor, eu, se fosse fazer, porque não sou engenheiro, era um ponto que eu realmente queria trabalhar, era colocar-lhe a técnica do gatilho mais recuada. Portanto, ele assim o fez. Eu já testei esta, já testei a numa T7 por muitas vezes, porque elas são nombras minhas, no papel não lhe vejo diferenças. Até porque posso antecipar aqui, uma coisa que eu tinha pensado a dizer no final do vídeo, mas a conversa estava a levar para aí. Se vocês vão procurar uma TX de Gertos, porque estão à espera de ter a melhor supringa do mundo, vão ter realmente a melhor supringa do mundo. Mas não vou ter melhor que uma TX de Gertos, nem vou ter melhor que uma TX de Gertos, só vão pagar mais caro. E vão pagar mais caro, porquê? Por estes detalhes na corunha, que são fantásticos. São lindos. Não quer dizer que uma TX de Gertos tenha os detalhes mais feios, como se são ideias. Aqui tem aquele chave inglês. Aqui temos um detalhe em ébano, que fica espetacular, com o lobo de Erasmus. Aqui este aqui, aqui no gripe, no punho. Aqui uma flor, uma talha de flor, pico-tado, tipo escama de peixe, exatamente igual aqui. E temos um acabamento, a nível de oxidação, que é fantástico. Simplesmente fantástico. Brilhante, intenso. Lindo, lindo, lindo. Não há outro adjetivo para isto. É simplesmente o lindo. Trama de segurança. Lá está. Muito similar às HW. Porque nós, quando... Deixe-me ver se consigo. Quando basculamos o carro, ela ativa-se automaticamente. Para fechar o carro, nós poderíamos colocar aqui o chumbo. Um ponto negativo a este modelo. Um dos principais pontos negativos a este modelo que eu tenho a apontar. Que é... A dificuldade em colocar aqui o chumbo. Eu tenho imensa dificuldade, muitas vezes, a chegar o chumbo. Isto é uma vantagem para a HW nº T7. Que esta abertura aqui é maior. E é muito mais fácil chegarmos aqui e colocarmos o chumbo. Muito, muito, muito mais fácil. Aqui fica extremamente difícil e muito facilmente deixarmos ter o chumbo lá dentro. Depois... Este... 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 Que faz... Não gosto. Isto desagradável. Mas... Também não é isso que é um problema. Não é só vantagens. Também tem esta desvantagem. Outra coisa que me chateia. Embora que a segurança está acima de tudo. E isso, embora me chateie, eu consigo olhar para isto como uma necessidade. Importante. E acho que também é o mais valido. Este pormenor aqui... É uma segurança. Portanto, é para evitar... Ou é um toque acidental no batilho. Ou até... Como isto é uma coisa mecânica. Ou falhar. Como qualquer outra coisa mecânica. Então, o que é que acontece? Para fechar o cano... Comoda, mas eu perdoo isso. Que é... Ser necessário fazer isto para fechar o cano. Outra coisa que eu... E como eu vos disse já há bocado. É inevitável falar deste modelo. Sem falar da 97. Ou da 77. HW. Outra coisa que eu também... Posso apontar com um ponto negativo. Mas... Se é isto que é um problema. Não. Em comparação ao ponto negativo. De facto, deve faltar aqui... Ou um... Um... Até... Para fazer... Desprender isto. Acho que no 97 fica muito mais interessante. A gente aperta... E o sai. Que não. Não. Eu posso... E não sai. Tem que... Realmente... Realmente fazer ali um bocadinho de força. Não achei isto. Achei que faltava aqui do gosto. Nesta parte. Achei um bocado falta do gosto. Mas também é mais prático. Não é? Mas lá está. Está-me a falar de uma opinião pessoal. Cada um tem a sua. Só que não expus. Cada um tem o seu. Neste caso. É a minha opinião. Se é possível. 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 Imagino que eu agora depois de ter feito este processo. Para vos mostrar este vídeo. Não quero carregar aqui o chumbo. Simplesmente. E... Não quero disparar. Só quero agora desativar a arma. No � paused. É uma situação mas, bem fácil, não for. Isso é possível? Achoso que não. Não é. Ou de clearer, eu tenho que fazer um dispar para conseguir. Para conseguir... Colocar a arma no estado de segurança, não é? Pois não há nada. Está a trava de segurança automática, vamos continuar a falar, está ativada, vamos continuar a falar. Em relação ao gatilho, como estava a dizer há pouco, é um gatilho de dois estágios, extremamente regulado, várias opções, excepcional, não há nada para se apontar. Eu guardo a mato em metal, excelente aquele momento, e a trava de segurança, lá está, quando se apicula aquela mato, ativa-se automaticamente. Não há muito mais a dizer sobre isto, há uma excelente peça. Eu posso-vos dizer que comprei mais isto pela beleza do que propriamente para o uso. Eu sou assim, alguns não concordam, outros podem concordar e compreendi-lo. Eu sou assim, eu gosto das peças e compro por causa disso. Aqui na coroa, uma soleira borrachada, dentro daquele requinte e padrão britânico, embora isto seja um produto italiano, mas isto é feito para a herança, portanto, tem aquele charme simples, mas com um charme, um charme que é uma imagem do mar. Ainda aqui, como é uma coronha desta, temos aqui, um gênero, ressalto para o uso de mira telescópica. Esta arma não conta com aparelhos de pontaria, com alça e massa de mira, portanto, teremos sempre que usar uma mira telescópica. Bem, eu aqui estou a usar uma Rock, uma O Quattles, de 12x, uma O, justo na objectiva, com uma montagem da mesma marca, montagem de peça única. Tem aqui um trilho, 12 mil litros, para nós acoplarmos a mira telescópica, e conta com orifícios para fazer de stop das montagens. Também muito similar às HW. Aliás, eu acho que já vos disse, já, já vos disse que isto foi o Engenheiro Inglês, na altura proprietário da marca, queria criar um produto de requinte, de luxo, e supostamente com mais qualidade, e então inspirou-se no projeto da 77. Claro que já me colocou as medidas abertas, porque o pessoal usava isto para desporto, para modalidades desportivas, sobretudo. E então, como eu ia usar as medidas abertas, porque estávamos a falar do filetário, então, não havia necessidade de colocar as medidas abertas, por isso, não ter. Pelo menos ao perceber, na história, na história, o que se consegue interpretar de lá. Mais um detalhe, que eu acho muito importante falar nesta coronha, sobretudo nesta coronha. Como ela é uma coronha destra, e pensava para destros, foi a primeira coronha que eu vi isto, embora em coronhas também são destras, mas que isto é mesmo notório. Como é este detalhe aqui, reparem, não sei se o vídeo vai ser justo, este ligeiro ressalto aqui, percebe-se que em relação a esta parte, esta parte está mais para fora. Colocando aqui, esta parte aqui, para entrar aqui na mão. Deixe-me ver se é o espacinho de lá. Este pormenóide aqui, este lado é mais reto, este lado faz mesmo isto, fantástico, pormenóide certíssimo. Claro, é o que faz comprarmos peças de excelente qualidade. Sei que é uma pergunta que provavelmente irei ter que responder nos comentários, então vou-me já antecipar a isso. Há pessoas que são fares desta, há outras pessoas que são fares de 97, eu vou ser muito honesto, no papel, no papel, quando digo no papel, sejam os resultados do meu equipamento, nas distalcias que eu já fiz nos meus testes, precisariam não haver diferença. Nenhuma mesmo. Até vos digo mais, até vos digo mais. Se tivesse que escolher entre esta e a HW97, imagino que por algum motivo eu tinha que decidir entre esta e o outro só podia ter uma, eles preferiam a HW97. Preferiam a HW97 porquê? Gosto mais da cura do Otávolo, certo? E adapto melhor a ela. Gosto mais dela por causa de... Aliás, há um de seguirmos mais para a frente do vídeo. Se não gostar do vídeo, cliquem no botão gosto, inscrevam-se no canal, ok? E ativem o sininho das notificações. E mais, estou a falar da HW97, há vídeos com a HW97 em cronha de madeira, está mole, e há vídeos com a HW97 com cronha sintética, está mole também, procuram no canal que há. Voltando aqui. Dizia eu. Porquê que eu gosto mais de atirar a CW97? Gosto mais de atirar a CW97 porque há algumas coisas que já fiz. Facilidade em abrir esta alavanca. Eu pressiono aqui o botão na alavanca sofre-se logo. Gosto. Facilidade em introduzir o chumbo. Gosto. Gosto mais da corretar a moto. Gosto. E eu adapto melhor. Esta TX, não sei se são todas, só tive a oportunidade de citar a mim, mas não sei se são todas, eu sinto que é uma academia muito mais tinhosa. Tinhosa, delicada, sei lá a expressão que eu quero usar, etc e tal, mais delicada. Ela não perdoa muito os meus erros. Não perdoa muito os meus erros. Ou o faço bem, ou aquilo que eu fizer mal aqui, puxar o gatilho a segurar e vou ver logo. E a CW97, eu sinto que ela não perdoa mais os meus erros. E sinto que há, não sei se isto é uma verdade, é por isso tendo que fazer leições, eu também não sou engenheiro para saber disto tudo, eu sinto que desde a hora em que eu pressiono o gatilho, até que o pistão bate no fundo, esta ação que existe aqui, na CW97 é mais rápida. Sinto-me mais rápida. Sei que há uma diferença na Câmara, acho que isto é de 25 mililitros. Agora não queria estar a dizer as negras. Gostei-me confirmar, e isso é um retifico se estiver a dizer as negras neste mundo. De 25 e a CW97 é de 26. Pode aí também ter alguma diferença. Mas isto não é isto que eu queria dizer. Queria dizer que por preferência de utilização, eu prefiro a CW97. Sei que muita gente me vai fazer essa pergunta, prefiro a CW97. Se formos olhar para isto de uma forma mais apelida, também percebemos que vamos ter o mesmo por menos dinheiro. Esta arma normalmente é mais cara que a CW97. Portanto, é uma questão de gosto depois. Está bem, agora vamos seguir o vídeo aí com os testes de pornografagem dela. Isto é uma versão de 26 Jus, no calibre 4,5. Portanto, original, não tenho muita mexida. Ah, antes de finalizar, sei que alguns vão dizer que esta arma se calhar é superior à CW97. Porquê? Porque é a arma muito fácil de desmontar. É fácil. Para quem quiser dar uma mudança só de 5, 10 minutos fácil de trabalho, fica-se a rir. Enquanto dando uma T7, precisa de ferramenta, inevitavelmente, de ferramenta adequada. Se não vai ter alguma dificuldade, esta desmonta muito fácil. É uma vantagem. Outro fato é xílio. Internamente. Eu também já vi esta para fazer alguma... Para ver também. E também para ter a experiência para relatar aqui no vídeo. E eu gosto de fazer limpeza antes de começar a utilizar as minhas armas. E internamente. Porque ela conta com alguns detalhes. Lá está aquilo que eu falei no início. Quando falei porque é que o engenheiro inglês decidiu criar este modelo. Que ele observou algumas coisas que ele achava que iam ser melhoradas. Na 77. Na 77. E então. Implementou aqui. Com umas guias de pistão. E outras coisas mais... Que são mais técnicas. Que não vale a pena. Para o utilizador comum. Única coisa que vai ver é assinhar por fora. Realmente podemos ver-se algumas coisinhas diferentes. Com um topé de... Um peso de um pistão já de origem. Enquanto a 797 não o tenho. E eu volto a frisar. Dá um pouco de papel. E não vemos nenhuma diferença. Ter ou não ter... Não tem diferença. Não vejo nenhuma diferença. Aliás até vos digo mais. Falei e vou repetir. Esta arma perdoa muito menos os erros. Por isso até gosto mais da 77. Mas não deixo de ser uma peça incrível. Fantástica. Linda. Uma peça linda. Que quem for como eu. Que gosto de apreciar estas coisas. Não olhe para isto como uma ferramenta. Sei que há pessoas que olham para isto como uma ferramenta. Que para atingir um determinado objetivo. Seja o... Sabar. Se não ganhar uma medalha num campeonato. Seja por outras atividades que aqui em Portugal estão muito proibidas. Nem voltar a falar para o Youtube. Não castigar por causa disso. E então só querem atingir este objetivo. Portanto isto não é nada importante. No meu caso. Como eu gosto de olhar para isto. Uma peça de hostilitação. Uma peça de beleza. Uma peça de admiração. Então sim. É muito bonito. É muito bonito sim. No papel. Diferenças de som. Zero. Na minha opinião. Vamos então aí para os testes de cronografagem. E já voltamos. Ora vamos lá então. Ao teste de cronografagem. Vamos começar primeiro pelo. JCB Express. Fazer 5 tiros. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tivemos uma velocidade máxima de 252.5 e uma mínima de 248. Por uma média de 250.7. Agora vamos para o... Agora vamos para o JSB exacto de 0.547g. Vamos para o JSB exacto de 0.547g. Vamos para o JSB. 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 Portanto... Aqui tivemos uma máxima de 242.7 e uma mínima de 238. Para uma média de 239.4. No cronógrafo que nós tivemos... Lembrando-nos sempre que está uma carabina completamente original. E com o JSB. E com o JSB. E com o JSB. E uma mínima de 238. Que vai dar uma média de 239.4. Uma energia de 15.42 J. E com o JSB. Isto como eu vos disse. É uma versão de 16 J. Portanto... Está tudo certo aqui. Não me resta dizer-vos mais nada. Portanto... Isto foi a minha apresentação e a minha opinião da TX200. Concordando ou não comigo... Espero que gostem do vídeo. Se gostaram deixem ficar aí um like. Compartilhem o vídeo. Cliquem no sininho das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Aquele abraço e até ao próximo vídeo.